Olá pessoal, estou de volta novamente. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma videoaula. É muito simples e fácil. Primeiramente, vocês terão que ter esse programinha aqui, chamado Típica. Esse programinha aqui é muito fácil de baixar. Também vou mostrar para vocês como baixar o Típica. É muito fácil. Primeiramente, vamos aprender a baixar. Digite www.google.com Depois digitem download Típica 2.2 Coloca aqui, Típica Download. Aqui, vocês vão clicar simplesmente aqui, fazer, faça o download. É só esperar o download inicial automaticamente e clicar aqui em Download. Pronto, já está baixando. É simples. Depois de ter baixado, instalado, tudo certinho, vocês vão no Típica, vocês cliquem no ícone de Típica. Aqui. Aqui, não vou poder mexer porque eu estou gravando no momento. Aqui você pode, depois que você já estiver gravando, para gravar simplesmente é só apertar F10. Para pausar, você aperta simplesmente F10 também. Para dar Stop, quando você quiser parar de gravar, você aperta aqui em Stop. Aqui em Stop. E aqui para pausar. É simples, pessoal. E para ativar o som do microfone para o Típica, eu já fiz uma videoaula. Então, é só entrar no meu login lá e ver lá os vídeos que eu tenho. E você vai ver lá como ativar o microfone. Tá bom, pessoal? Valeu. É só isso. Até a próxima.